Qual time do Guardiola é melhor? Guardiola de 2011 ou Guardiola atual? Busquets ou Rodri? Busquets. Rodri. Puta, eu vou de Busquets também. Xavi ou Gundogan? Xavi, irmão. Xavi jogava demais. Xavi jogava demais. Iniesta ou De Bruyne? Iniesta, De Bruyne. Fede, hein, mano. Eu vou de De Bruyne. Ia ser maneiro. Iniesta. Eu vou ficar com o Iniesta. Pelo conjunto da obra. Eu vou ficar de Iniesta também, mano. Pelo conjunto da obra. Pedro ou Grealish? É, acho que eu vou ficar com o Grealish também. Grealish, Grealish. Quem diria? Quem diria? Davi Vidia ou Bernardo Silva? Bernardo Silva. Eu vou de Bernardo Silva também, hein? Bernardo Silva. Messi ou Haaland? Esquece. Messi. Então, mano, eu vou a protesto. É. Tá, então eu decido. Messi. Guardiola 2011 ou Guardiola atual? Eu vou no Barcelona 2011 porque foi um time que revolucionou o futebol mundial. Você tá louco, Bira. O Guardiola de agora é um milhão de vezes melhor do que o Guardiola de antes. Toma.